Olá, o Valeu Valeu está no ar com a última edição da série especial sobre tristeza parasitária bovina. Hoje você vai saber de que forma o tratamento da doença deve ser conduzido e quais os fatores que podem interferir na recuperação dos animais. O diagnóstico precoce e o imediato tratamento do animal infectado são decisivos para o sucesso da terapia adotada. O programa de hoje tem o oferecimento do Oxitrat L.A. Plus Tomou Sarou. A partir de agora, fique com a gente, você é o nosso convidado especial. Oi Guilherme, tudo bem? Tudo bem Paulinha, olá amigo produtor. Guilherme, tem muitos fatores que podem interferir no tratamento da tristeza? Paulinha, dois são os principais fatores que podem interferir nesse tratamento. O primeiro é o pronto reconhecimento da doença, eu tenho que fazer um diagnóstico o mais precoce possível. E a partir desse diagnóstico, entrar com o tratamento o mais rápido possível. Para que eu consiga ter um diagnóstico precoce, é necessário que eu tenha uma mão de obra bem treinada. Meus colaboradores têm que saber reconhecer a doença o quanto antes, para que eu possa implementar um protocolo eficaz. O protocolo vai ser eficaz se eu conseguir trabalhar com produtos que sejam de boa qualidade, na dosagem correta, pela via de administração correta. É importante sempre pesar os animais antes de fazer o tratamento, para que a minha dose seja certeira. Muito importante eu colocar esse animal num local adequado para o tratamento, onde ele consiga ficar ali descansando, tenha acesso à água de boa qualidade, à comida de boa qualidade, para que ele consiga se recuperar mais rápido. E existe apenas um protocolo para o tratamento da doença? Ou ele pode variar de acordo com o diagnóstico? Paulinha, o diagnóstico no campo acaba sendo muito difícil de eu diferenciar se é a babese ou se é o anaplasma. Acaba que no campo a gente opta por considerar como uma infecção mista, porque os sinais clínicos são muito semelhantes. Eu tenho produtos, como o Diazem, por exemplo, que ele tem atuação sobre os dois agentes. O Diazem age sobre o anaplasma e sobre a babésia. Quando ele é feito na dose de 1 ml para cada 40 kg de peso pela via subcutânea, em dose única, eu já consigo tratar todo o complexo da tristeza parasitária bovina. Já o Oxitrate LA Plus e o Quino Trio Plus, por exemplo, são produtos que têm atuação somente sobre o anaplasma. Então, eles aplicados na dose de 1 ml para cada 10 kg pela via intramuscular vão ser eficazes contra o anaplasma. Mas tem também a babésia. Eu tenho um outro produto, que é o Diminazine B12, que ele tem atuação sobre a babésia. Então, eu vou ter que fazer uma casadinha, ou o Oxitrate LA Plus mais Diminazine, ou o Quino Trio Plus mais Diminazine, para que eu consiga pegar todos os agentes. O Diminazine vai ser aplicado na dose de 1 ml para cada 10 kg, também pela via intramuscular. E é sempre muito importante a gente lançar a mão também, nesses casos de tristeza, de uma terapia de suporte. Eu posso utilizar, por exemplo, o Hepatoxan, que é um produto que é um protetor hepático, que melhora essa condição hepática que o animal está sofrendo. Tem excesso de hemoglobina sendo metabolizado ali. E ainda vem com cafeína, que faz com que esse animal saia daquela apatia que ele se encontra e busque o alimento mais rápido. Bom, daqui a pouquinho, então, a gente vai conferir como todos esses produtos devem ser aplicados no campo. Mas antes, você vai acompanhar um intervalo comercial. Não saia daí. A gente volta já, já. Na sua fazenda, cada minuto vale ouro. Animal doente é perda de produção e de lucratividade. Só Oxitrate LA Plus age com rapidez na cura do animal. É antibiótico de ação prolongada, mas anti-inflamatório. Tudo em dose única. Rompe a barreira da inflamação e acaba mais rápido com a infecção. Na corrida por melhores resultados, chegue na frente com Oxitrate LA Plus. Tomou, sarou! Bom, agora chegou a hora de você conferir na reportagem mais informações sobre o tratamento da tristeza parasitária bovina. Olá, Paulinho. Olá pra você, amigo agropecuarista que nos acompanha em todo o Brasil aqui pelo Valeu Valer. Um protocolo adequado de tratamento e uma equipe preparada para executá-lo fazem toda a diferença na recuperação de um animal com tristeza parasitária bovina. Aqui na Fazenda Conquista, em Porto Velho, no estado de Rondônia, os profissionais que lidam com o gado recebem treinamento constante e todo o suporte técnico necessário é dado pelos veterinários da Valer, responsáveis pela instituição de programas sanitários nas propriedades rurais. Vitor, fala pra gente, antes de colocar em prática um tratamento, como aqui na Fazenda Conquista, por exemplo, é preciso ter certeza de que toda a equipe está bem treinada para assegurar a imunização dos animais. De que forma que a Valer contribui para a capacitação desses profissionais? A gente tenta fazer o possível para poder qualificar cada vez mais os profissionais. É uma troca de conhecimento, na verdade, né? A gente passa para o profissional da propriedade aquilo que a gente aprende, aquilo na faculdade, quais as melhores técnicas, qual a melhor maneira correta de se fazer um medicamento. Então, quando eu consigo capacitar e treinar o funcionário da propriedade a fazer esse medicamento, eu tenho um melhor sucesso com esse medicamento. Porque o funcionário é a peça fundamental e mais importante de todo o processo do tratamento. Porque é ele quem vai aplicar esse medicamento. Então, se ele sabe diagnosticar, se ele sabe a dose correta de se usar cada medicamento, é ele que vai salvar esse animal. Senão, eu posso pegar o meu melhor produto e dar na mão de uma pessoa desqualificada que talvez ele possa não fazer um efeito. E quando eu dou um produto na mão de uma pessoa que tenha a qualidade de adquirir um conhecimento e diagnosticar uma doença, ele vai fazer essa aplicação da maneira correta e a eficácia desse produto vai ser um sucesso. Como nos casos de tristeza parasitária, usualmente as infecções são mistas, causadas tanto por babesiose quanto anaplasmose, um tratamento eficaz tem que contemplar um tratamento para esses dois agentes. O que a Vale recomenda para o produtor, então? Para a gente combater a anaplasmose, a aplicação do Oxitrate LA Plus. É o nosso carro-chefe, o produto que atua muito bem contra a anaplasmose e vem de brinde, vamos dizer, para o pecuarista também uma dose do diclofenaco. O Oxitrate vai promover a cura daquele agente que causa tristeza e dar um suporte para o animal também, a recuperação do estado geral desse animal. Bom, a gente tem que matar a babesiose. Quem que faz isso? O Diminazine B12. O diaceturato de Diminazeno é um potente babesicida, mata aquele agente causador da tristeza e junto traz o quê? Traz uma dose de vitamina B12, uma vitamina essencial para a recuperação das células de sangue, que são aquelas destruídas pela tristeza parasitária. E junto com isso, a gente também traz uma dose de antipirina, um produto que também vai auxiliar no controle da febre, ajudando a recuperação do estado geral desse animal. Bom, tanto o Oxitrate LA Plus quanto o Diminazine B12, na grande maioria das vezes, eles podem ser aplicados em dose única. A dose dos dois é a mesma, facilita para o produtor na escolha. 1 ml para cada 10 kg vem intramuscular. Usualmente, em dose única, a gente trata o problema. Se necessário, repete com três dias naqueles animais de caso mais grave. Bom, a gente ainda tem um outro produto que pode ser utilizado para o tratamento da tristeza, que é o Diazem. O Diazem, na dose de 1 ml para 40 kg, ele pega tanto babésia quanto anaplasma. Então, o pecuarista que quiser lançar a mão de um produto só para o tratamento, ele pode utilizar o Diazem. Uma dose de 1 para 40 via subcutânea é suficiente para tratar, então, o caso de tristeza parasitária. Além de seguir corretamente o protocolo convencional de tratamento, respeitando as indicações que constam na bula, como dosagem e vias de aplicação, a Valer tem a solução ideal para os pecuaristas que desejam acelerar a recuperação dos animais. Para acelerar a recuperação dos animais, a Valer recomenda também a aplicação do Hepatoxan, o nosso potente antitóxico, que vai dar um suporte para o fígado dos animais acometidos por tristeza parasitária. O Hepatoxan, a dose ali de 30 a 100 ml, dependendo do tamanho do animal acometido, por 3 dias consecutivos, vai dar um suporte para o fígado se recuperar. Por que essa importância aí a gente põe? Porque o fígado, num caso de tristeza parasitária, está totalmente debilitado pela metabolização daquelas hemácias que estão sendo destruídas. Então, a gente dá um suporte para esse fígado, o animal recupera mais rápido. É a Valer dando todas as condições para que o animal acometido se recupere mais rápido e volte a ser produtivo. Paulinho, a gente vai conversar agora então com o seu Aguinaldo, que é gerente aqui da Fazenda Conquista, para falar o que ele está achando do protocolo de tratamento da tristeza parasitária bovina. Seu Aguinaldo, qual é a sua opinião sobre esses produtos da Valer que o senhor vem utilizando aqui na fazenda? Muito boa. Nós estamos fazendo o Oxtrato e o Diminazine para algum animal vir adoecer. Aí a gente faz o Oxtrato e o Diminazine. E como é que estão sendo os resultados aqui? Muito bom, que a bezerrada quase não está adoecendo mais, está bem mais saudável. Antes morria muito animal? Antes morria muito animal, agora já não está morrendo mais. Ou seja, está mostrando então que os produtos têm eficiência e eficácia aqui dentro da propriedade. Sim, está valendo. Você aplica o produto da Valer, aí está resolvendo, está curando a bezerrada. A bezerrada está mais saudável. E que assim se mantenha aqui na propriedade, salvando os animais, aumentando a produtividade e colocando mais dinheiro no bolso. Isso, aí sim a gente pode ajudar o patrão, porque se não ajudar o patrão, como é que fica? Está certo, se não ajudar o patrão, ele manda a gente embora e a gente fica sem dinheiro no bolso. Aí fica ruim, a gente tem que cuidar, zelar das coisas para o patrão ficar satisfeito e a gente ficar satisfeito também. E os animais saudáveis? Saudáveis, bonitão para encher o olho de quem vem visitar. Está certo, muito obrigado. Por nada. E esse foi o depoimento então do seu Agnaldo, aqui da Fazenda Conquista, direto de Rondônia. A gente volta à nossa casa contigo, Paulinha. Obrigada Anderson, Afonso e parabéns a toda a equipe da Fazenda Conquista. Guilherme, além desse protocolo mencionado pelo Afonso, muitas fazendas vêm utilizando também um protocolo alternativo. Eu queria que você apresentasse ele para a gente, pode ser? Pode sim, Paulinha. O protocolo alternativo é aquele onde a gente substitui o Oxitrate LA Plus pelo Quinotril Plus. Os dois produtos têm a atuação sobre o Anaplasma. Então como que ficaria esse protocolo alternativo da Valer? A gente se utiliza então do Quinotril Plus na dose de 1 ml para cada 10 quilos pela via intramuscular, associado ao Diminazine B12, também realizado na dose de 1 ml para cada 10 quilos também pela via intramuscular. Vamos dar aquele suporte hepático para o animal com o Hepatoxan. Esse tratamento geralmente em dose única já é eficaz, principalmente porque o Quinotril Plus é um excelente bactericida, então ele realmente mata o Anaplasma. Se for necessário, nós vamos repetir esse tratamento após 48 ou 72 horas. É isso aí, a Valer sempre com as melhores soluções e dessa forma a gente chega ao fim da série especial sobre tristeza parasitária bovina, né Guilherme? É isso mesmo, Paulinha. A gente se vê no próximo. Valeu, Valer! Eu espero você também. Obrigada pela audiência, a companhia e o carinho de sempre. Até mais! Tchau, tchau! Valeu, valeu! Sempre junto com o Brasil Amiga como um brasileiro, verdadeira como você Amiga como um bom trabalho e você Amiga como um brasileiro, verdadeira como um país Amiga como um brasileiro, origem e odeiro Amiga como um brasileiro, verdadeira como um mu drifting film